Olá, princesas! Hoje eu vim gravar um vídeo pra falar sobre as minhas metas de 2015, o que eu quero realizar em 2015 nesse ano. Eu já fiz um vídeo gravando, falando sobre as minhas metas de 2014, o que eu realizei e o que eu não realizei. Se você quiser, eu posso deixar o link aqui embaixo, é só conferir. Então, vamos começar. A primeira é pagar minhas contas. Eu tenho muitas contas, você sabe que mulher gasta mais do que pode, então eu quero liquidar, acabar com elas, quitar e ficar livre. Segundo, fazer o curso de maquiagem. Eu não sei se vai ser possível pra esse ano fazer o curso, porque tem muitas coisas à frente além disso. Porque o curso é mil reais, mas os materiais são mais mil reais. Então, dois mil reais. E é um dinheiro, assim, que eu não tenho no momento, só que quem sabe dê certo, né, de eu adiantar esse dinheiro e poder fazer o curso. Eu tava me planejando pra fazer, mas tive que gastar o dinheiro com outras coisas. Então, é minha meta de fazer o curso que eu quero muito, eu gosto muito desse ano de maquiagem, pra seguir o ramo profissional da maquiagem. Então, vamos ver se eu consigo no final do ano que vem. No final desse ano, vocês vão conferir no vídeo pra ver se eu conseguir. Olha, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Três. Colocar aplique Mega Hair. Meu cabelo, ele não cresce muito. Eu acho que é por causa das químicas, porque eu faço o platinado, então eu descoloro. A primeira vez eu descolorei o cabelo inteiro e agora eu só descoloro a raiz. Então, eu faço essa descoloração e progressiva. Então, é muita química, eu acho que ele não tem força pra crescer. Ele cresce, mas cai. Então, eu pretendo colocar o aplique Mega Hair, que é bem carinho também. Então, não sei se vai ser possível, mas eu tô aqui na... É muito bom você colocar no papel pra você se dedicar a mais pra poder realizar. Comprar... 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 Não, três não. Quatro. Comprar iPhone. Eu já contei em outros vídeos, pra quem não assistiu, como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo, que eu já consegui essa meta de comprar o iPhone. Eu pretendo comprar um novo, agora a minha meta é comprar um melhor, um 5 ou 6, porque meu iPhone é o 4S. Eu tô muito feliz com ele. E eu não pretendo trocar logo, agora, mas é muito bom, assim, ir trocando, né? Mas eu não tô muito preocupada com isso, não. Isso não tem muita importância, assim, porque enquanto ele tá me... Tá funcionando certinho, tá me ajudando, então não tem problema. 5. Fazer academia. Eu contei também no outro vídeo, que eu já comecei a academia dia 1º de dezembro de 2014, do ano passado. Então, essa é uma meta que eu já realizei, a segunda meta, né? Que eu já realizei no ano passado. Antes de chegar esse ano, que eu já... Que eu fiz essa leixinha em dezembro. Então, eu já tinha realizado esses daí. 6. Ficar com a barriga sequinha e pernas torneadas. Eu quero muito, eu tô fazendo muito dieta, muito determinada. Eu tô indo na academia todo dia, de segunda a sábado. Sempre que eu posso, nunca falto. Só quando acontece alguma coisa. Mas eu quero ficar bem sequinha, bem trincadinha. E com a perna bem torneada, bem... Bem... Sabe? É uma meta minha. E eu espero que dê certo. O ano final desse ano já tá em forma. Bem fitness. Então, essa é mais uma meta que eu pretendia realizar. 7. Ficar noiva. Eu quero muito ficar noiva. Meu namorado falou que esse ano a gente vai ficar noivo. E eu não sei quando. Mas ele falou. Então, essa é uma meta minha. Que eu quero me casar... Logo. Então, essa é mais uma meta. 8. Postar mais no blog. Eu posto sempre três vídeos por semana no canal. Mas no blog eu não tenho um cronograma. Eu não tenho muita ideia, assim, né? Pra postar. Então, eu pretendo criar mais ideias pra poder postar no blog. E pra ficar mais movimentado. Pra ganhar mais visitas, mais seguidores. Então, eu espero que dê certo. E 9. E última. Ter sucesso com o blog e o canal. O canal vai fazer um ano. Em janeiro de 2015. E ainda eu não tenho nenhuma parceria. Eu não tenho muitos seguidores. Mas eu não vou desistir. Porque tem que sempre lutar por aquilo que você quer. Se isso me faz feliz, mesmo sem ganhar dinheiro. Mesmo sem parceria. Eu vou continuar gravando. Vou continuar postando sempre que eu posso. Por enquanto é um hobby. Porque eu não consegui nada. Nenhuma parceria, nada. Só que eu sempre vou lutando pra chegar lá. Lá. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem em gostei. Bastante. Pra ajudar. Comentem aqui embaixo o que vocês querem ver. Vídeos que vocês querem ver. Se inscrevam aqui embaixo no canal. É só você clicar no botão inscrever-se. Aqui embaixo. É só clicar. Com a sua conta mesmo do Facebook. Você consegue se inscrever no meu canal. Isso ajuda muito. Compartir vídeo no Facebook. Pra ajudar. Pra mais amigas verem. O meu vídeo. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Arroba o blog da Larissa P. Meu Instagram. Meu Facebook. A fanpage eu sempre deixo aqui embaixo. Curtam lá. E visitem o blog. www.blogdalarissa.com Um mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.